Ela é a dona de tudo Ela é a palavra mais linda Que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre Nas mãos do senhor recebeu Mamãe, mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor e esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci o caminho perdi Volto a ti, me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo na mão O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse eu queria outra vez Mamãe, mamãe, começar tudo, tudo de novo Ela é a dona de tudo Ela é a rainha do ar Ela vale mais para mim O céu e a terra e o mar Ela é a palavra mais linda Que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre Nas mãos do senhor recebeu Mamãe, mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor e esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci o caminho perdi Volto a ti, me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo na mão O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse eu queria outra vez Mamãe, começar tudo, tudo de novo Dorme, dorme feliz Dorme meu coração Música Música